E galera, como vocês viram, saiu a nova atualização do All-Size Tower Defense E nela, veio finalmente o Yuzuki 6 estrelas, meus amigos Claro que a gente vai tá testando ele nesse vídeo Eu quero fazer evolução com ele E eu acho que a Orb também funciona nesses 6 estrelas Então o poder dele vai ser mais forte Bom, aqui no meu inventário vocês podem tá vendo que eu vou tá colocando aqui Daemon E a gente vai ter ele aqui, ó E ele tá level 1, eu acho que todos eles estão level 1, né? Eita, mano, vou ter que gastar mais X com ele Mas tudo bem Na evolução dele eu precisei fazer o último Story Mode, ok? Que é esse Daemon Fighter aqui E claro, coletei 6 Daemon Yuzuki Mas galera, eu não sei se os 6 estrelas vem dentro do Summon também Então eu já coletei esses 5 estrelas pra gente ficar suado Bem, então vamos aqui fazer essa evolução pra ver como é que vai ficar Uh, que da hora Ok galera, ele tá aqui, mano, bem diferente Tá muito topzinho Spirit Detetive Mas... Masoco Ok Agora a gente precisa tá colocando ele no máximo Ih, mano, o nome dele saiu aqui Bom, agora eu preciso tá achando ele aqui, ó Ele aqui, ó Spirit Detetive Ele tá level 1 Vamos fazer aqui uma alimentação Pronto Alimentar Level 175 Pronto Agora sim, galera E olha uma coisa interessante Oh meu Deus Ele está simplesmente com 4 segundos de ataque 8k de dano Bem, a gente tem a Orbe dele como eu falei, né Inclusive, é essa aqui Eu não... É essa aqui, ó É a Orbe Demônica Isso aqui, ó Daemon Spirit Detetive A gente vai ter uma inicial Damage aumentado em 100% E o Upgrade do Damage dele também Bom, deixa eu ver aqui, ó Quando aparece o personagem É porque funciona nele, galera Então eu já vou estar colocando, ok? Nice Bem, agora É... Eu queria informar pra vocês Aonde a gente coleta as Orbs, né Só que eu acho que elas são apenas no World 1 agora Eu não lembro se aqui no World 2 tem Então... É, galera Se você quiser a Orbe dele Vá lá no World 1 Eu não sei se você consegue através só de gemas Ou se você consegue também através do material farm Bem, então vamos lá, família Eu vou estar criando esse meu time aqui E eu vou estar coletando ele Que eu vou estar equipando E ele tem 550, né Poxa vida Ele é caro, né 550, mano Não dá pra estar iniciando full com ele Bom, vamos estar vindo aqui no Story, cara E eu vou estar vindo aqui no último Story Mode Já que é o Story Mode de natureza E aqui a gente vai estar conseguindo ver certinho Como que ele... E eu quero ver se ele é Infinity também Ou se é Full Story Mode Bem, a gente não consegue estar iniciando com ele Já que o custo dele é 550, né Deixa eu estar colocando aqui pra vir em 3X Ok, vem em 3X Eu vou conseguir estar colocando aqui aí Dou Espero que sim Deu, show E agora eu já vou estar colocando ele aqui também, ó Que isso? Cone é esse, galera Que tristeza de cone Não, aqui eu já estou entrando em choque, tá Olha lá Ele foi pra 17K de Damage Se eu não estou enganado Estava com 4K, 8K, por aí Acho que era 8K, né Poxa, eu vou estar tirando o Narancia daqui E vou colocar ele mais pra trás Bom, galera Aqui a gente pode estar vendo a skill dele É uma skillzinha que... Mano, é o de soco, basicamente, né Eita, mano Tá passando aqui Deixa eu estar conseguindo pegar um pouco de dinheiro Eu quero dinheiro Bem, eu vou estar coletando mais aqui, galera Vou colocar mais 3 O cone dele é bem terrível, né Vou estar dando uma melhorada Vou estar dando outra melhorada E agora eu vou pra 7 segundos Com uma rangezinha Bem... Ruizinha Eita, mano Ele tá com uma range bem fina Olha só esse aqui Que tristeza Ok Bem, galera A range dele tá bem ruimzinha Não curti muito, não Ok Mas vamos lá Vamos estar dando aqui Meu Deus do céu Ok Consegui dar upgrade aqui Mortal A range dele tá... Que rangezinha é essa que ele tá, mano 11K... Eita, mano Pelo menos ele vai ficar híbrido E agora ele fica um personagem de Infinity, galera Mas, bem... Eu, assim... Pra story, galera Eu não acredito, assim, que seja muito meta Essa range dele aqui é bem complicada, digamos assim A gente precisa de algo melhor, né Caramba, cara E 7 segundos por ataque também É uma coisa bem complicada E os personagens estão aqui, ó Ultrapassando, sabe Temos personagens melhores como o Michael Jackson Pra tá fazendo story mode Tipo, bem melhor mesmo É, a gente precisa tá vendo ele no Infinity Mode agora Nossa, mano Ele é muito ruim Tô até triste Bem... Então, vamos lá, galera Eu já tô aqui... Opa, calma, calma, calma Que eu tô... Estou meio distinto da onde que fica cada coisa aqui nesse novo mapa Que é o melhor mapa pra gente tá indo no Infinity, galera Não acredito eu que eu tenha colocado no... Ok Coloquei no Xtreme Tá suado Obviamente, aqui eu vou tá colocando o nosso querido e amado Lucy Porque o outro é muito ruim pra tá iniciando Eu odiei esse personagem pra iniciar Odiei a range dele Vamos ver se o Infinity serve pra alguma coisa, tá, galera? E aproveitando, a gente vai ver até que... Baby, a gente vai tá chegando Acredito eu que vai ser muito bom Vamos lá Cara, esse 3X aqui tá muito estranho Sério, de verdade Esse 3X tá parecendo um 2X Bem, agora aqui vamos tá colocando, galera Os upgrades que a gente precisa, ok? A gente vai tá aqui colocando 10K, 11K Beleza Aqui ele fica híbrido É um personagem interessante, digamos assim Só que, mano, olha essa rangezinha aqui Não tem como Dá upgrade aí Pronto Meu Deus do céu Que isso, cara? Ok, mas é 4 segundos, né? Essa range aqui por 4 segundos e 1 milhão de dano Chega a ser interessante Inclusive, eu vou tá ativando aqui o autobuff Ele chega aqui com 3 milhões de dano aéreo 4 segundos Acho que ele pode ser interessante Lá pro farm de material, na verdade Ok, vamos tá colocando aqui mais um upgrade E agora ele fica com 7 segundos Ele tá com 5 milhões Mas a Idol ainda vai tá ativando Depois desse upgrade, né? E 7 segundos, galera É, mano É Não sei se ele se torna meta, não Não achei um personagem muito interessante Diz de ter o que eu gastei XP à toa Melhor falando, né? Olha lá Ele tá pegando 12 milhões de dano 7 segundos Mas essa rangezinha aqui é bem pequenininha O Guts continua sendo, acho que, o melhor de todos Inclusive, eu vou tá dando até Tá, mano Eu não consigo clicar aqui Boa Agora foi Vou tá dando aqui o upgrade no Lucy Pra gente tá conseguindo, né? Ter um pouco de dano interessante, digamos Ah, eu tenho que tá colocando o Katakuri, né? Verdade Esquecido dele Colocar logo Pronto Suave, galera Vou colocar aqui os Katakuri Na exposição deles E GG Bem, agora eu vou tá aqui coletando do povo O dinheirinho Pra gente tá conseguindo coletar aqui os Upgrades Cara, é 3... Cara, 3 milhões? Eu não lembro de ser 3 milhões esse último upgrade do Lucy Realmente não lembro Mas tudo bem, cara Vamos tá dando aqui os Upgrades necessários Não vou tá dando todos, né? Pronto, eu coloquei todos já, galera E eu vou aproveitar esses últimos aqui, ó O dinheiro que eu tiver Eu vou tá tacando aqui de Upgrade Então, e aí? Pronto Só deu pra fazer isso aqui, galera A gente tá pegando aí uns daninhos agora E, cara, esse mapa aqui tá dando lagzinho já Uma coisa que eu acho É que eu não sei o que que dá lag dentro do jogo, sabe? Então, pra mim Por que que eles fazem, tipo Um mapa gigantesco Se é que ele dá mais lag? Eu não sei o que que dá o lag, sabe? Se o tamanho do mapa Ajuda essas coisas sobre lag e tals Porque não faz sentido, sabe? Tem bagulho lá fora do mapa Eu não sei por que que tá lá, sabe? Se aquilo tirar e desse um pouco menos de lag Já seria melhor Ou até mesmo um mapa menor, sabe? Cortando essa parte aqui toda, ó Já corta aqui, ó Faz um losango aqui, não sei Bom, a gente pegou aqui a Wave 80 Ai, mano, que lagzinho Quando eu chego ali na frente Olha, Wave 81 Realmente, galera Esse personagem aqui não vale a pena, não Cara, eu não gostei dele Nem um teco de verdade Pra mim não faz o menor sentido esse personagem É, eu não gostei, não E o pior é que Se ele já é assim com a Orbe Imagina assim a Orbe Eu não teria nem coragem de estar coletando Mano, ainda Eu só pego isso aqui pra fazer showcase, galera Mas não gasta suas gemas, não Mas vai que eles também colocam Algum tipo de buff, né Depois e tudo mais Igual que estamos fazendo com o personagem do Pass, né É buff atrás de buff É nerf atrás de nerf também Não sabe o que fazem com aquele personagem Tá algo meio surreal também Mas tudo bem É, eu não sei se tem um personagem Não sei se tem um personagem Mas tudo bem Mas tudo bem É, eu não sei se tem um personagem